Eu na obra Churrascão da cultura Fala pessoal, fim de semana, sexta-feira, sexto Olha nós aqui com a camisa da TVC Nós estamos na Capitão Olito Mancini Na Isca Viva, vem pra cá, vem pra cá Vamos entrar aqui na Isca Viva Todo mundo vem aqui na Isca Viva, vem comigo Vamos mostrar aqui essa conveniência Que é a mais completa, olha o tamanho dessa conveniência Aberta até as 22 horas Nós estamos aqui pra pegar as bebidas Todo aquele amparado, carvão, gelo, refrigerante Vamos agora deslocar pra uma obra E fazer o canteiro de obra sorrir Em mais um churrascão na obra Bom, claro, com o apoio da Isca Viva Conveniência Alborada Essa que não fecha em nenhum dia Nem mesmo no feriado Vamos lá pro canteiro de obra mais feliz do Brasil E depois lá da Isca Viva Conveniência Alborada Nós estamos na Vila Alegre Vem comigo, vem comigo Ed Carlos, vamos lá, vamos entrar Olha o somzinho, opa, vai no chão Vai no chão, estamos no Fábio Lanches, Mercado e Açougue Olha o Fábio ali, olha lá, olha lá, olha lá O Fábio, olha aqui ó, máscara da Léo Tintas Você trabalha na Léo Tintas? Você é cliente da Léo Tintas? Sim Tá com a máscara da Léo Tintas Aqui a minha também, ó Léo Tintas também, a mesma coisa Fala, Fábio E aí, beleza? Muito obrigado, você acreditando nesse projeto nosso O churrascão na obra O canteiro de obra mais feliz Com o espeto mais gostoso, correto? Verdade Aberto aqui no sábado, no domingo, esse final de semana? Até no sábado, até às 9 horas No domingo, até às 4 horas da tarde Que maravilha Vem cá, vamos ali no espeto comigo Vem cá, Fábio, vamos mostrar aqui Olha as glândulas, dá uma olhada Olha o tamanho do supermercado Olha o Fábio aí, ó O cara do lanche, agora tem supermercado Vem, Edson Carlos, vem cá Vamos mostrar aqui Dá uma olhadinha Olha a carne Olha a qualidade da carne lá Vê a carne do açougue Vamos mostrar essa carne aqui, ó Aqui, ó Vermelhinha Carne vermelha, fresquinha Dá uma olhada Olha isso aqui, pro churrasco no final de semana Olha que incrível Olha a linguiça Olha a picanha Olha lá, meu amigo O que que é isso? Isso é que é supermercado, hein? Agora vou mostrar o espeto que vai lá pra obra Olha aqui, Edinho Aqui nós temos o que? O que que nós temos aqui? Isso aqui é o que, filho? Linguiça apimentada Certo Aqui Carne Medalhão de queijo Coração Coração Show de bola Show de bola Que maravilha Mais opções Mais opções Aqui tá cheio de... Medalhão de frango Medalhão de frango É... Frango Medalhão de queijo Cafta Linguiça cuiabana Cuiabana, uma delícia Pão de queijo Pão de queijo Pão de alho Quer dizer, pão de alho Pão de queijo é demais Mas, ô Fábio Espeto de carne, que é o tradicional Certo E a cafta e a linguiça Tem todos os tipos de espeto É o melhor lugar pra você comprar espeto Você que trabalha na noite e vende um espetinho O menor preço em espeto é aqui no Fábio Agora nós vamos pro canteiro de obra O canteiro de obra mais feliz do Brasil Com o Fábio Lanches Mercado E açougue E isca viva com o Vinícius Alvorada Vamos lá Música 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 Olhe esperando na janela Iai Falar do meu amor pra ela Iai É o churrasqueiro na obra Depois de passar nos nossos patrocinadores Nós chegamos no meio da fumaça Tamo no meio da fumaça É mais um churrascão na obra Vamos conversar com eles Vamos lá Pera aí Vem cá Vamos conversar com o pessoal Aqui ó Tudo bem? Tudo bom Você não é radialista? Não Meu nome é Carlos Olha a ferramenta dele aqui Olha a ferramenta Isso é o trabalhador do Brasil Isso é obra de arte Somente um camarada Que tem uma colher dessa Que levanta uma parede igual aquela ali É o camarada Que é artista de verdade Esse é o artista de verdade Aqui você está construindo o que? Quantas casas? Aqui é quatro casas Quatro casas É você e mais uns camaradas aí Somos quatro Fiquei sabendo que tem um da Bahia, é verdade? Tem, tem um baiano aí Tem um baiano? Cadê? Vem pra cá Gente boa Cabra bom É esse aqui? Vamos ver se é baiano mesmo Vem cá Vem cá garoto Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Segura aqui Segura o microfone Segura o microfone Vamos ver Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem da capoeira Ó legal Vem fazer a cena É a cena Vai, vai Vamos ver Vem cá Dá o jingo Rapaz Nós estamos fora de forma Qual que é o seu nome? Luciano Ô Luciano Tudo bem? Tudo bem Tudo certo? Tudo certo Feliz O que nós estamos fazendo aqui Luciano Afinal de contas Eu nem sei Mandaram a gente vir aqui O que é que está acontecendo? Graças a Deus A nossa obra Nosso querido amigo Sandro Nós estamos fazendo Quatro casas pra ele Fazendo barulho pra ele Vamos lá O churrasquinho abençoado Que ele mandou pra gente Esse aqui eu conheço Esse aqui É aquele da Mortal Kombat É o Ryder É o Ryder Não, não, não É o Ryder Pelo amor de Deus É ele Fala aí Tudo bom Ótimo Graças a Deus Esse aqui eu já conheço Esse aqui nós já tomamos O velho barreiro uma vez junto Né? Tomamos ou tomamos? Tomamos E aí? Você está comandando essa obra aí então? Vai estar aqui comandando essa obra aqui Que barulho que é esse? Que barulho que é esse? Cara, sabe que eu não sei, velho Não sabe não? Eu não sei onde eu estou Eu só sei que o churrascão chegou Cara, eu não sei com esse bairro aqui não Mas vai estar acontecendo quatro casas aí Com o Sandro aí Primeira vez que eu trabalho pra ele Gente boa pra caramba Gente boa E hoje nós vamos beber Cair, levantar Bebê, cair, levantar Cestou E hoje sobrou só pra nós dois Porque ninguém bebe, né, velho? Ninguém bebe aqui não? Ninguém bebe, parceiro Até mesmo Sobrou pra nós dois tomar Esse vai ser o melhor churrascão Da vida do Junior Play Do Ed Carlos Da vida Da nossa vida Vai sobrar mais cerveja pra nós Quase tudo pronto aqui A churrasqueira já está acendendo Tá? Vamos mostrar Tem bebida, tem carne Mostra aqui, filho Olha aqui Abra aqui Rasga essa sacola aqui Você, vem cá Vem cá, Raider Rasga no meio pra gente mostrar Mostra aí O que é que tem lá Mostra aí Tem o que? Coraçãozinho O que mais? Bacon, queijo Beijo, queijo É tudo lá do Fábio Lanche Espetinho Casa de carne Espetinho de linguiça Tá ótimo, hein, parceiro? Tá bom, hein? Aqui, ó Chegaram mais convidados Vem cá, vem cá, Ed Carlos Vem aqui Aqui os convidados aqui Vem cá Vem aqui Vou mostrar os convidados aqui Olha lá Vem cá, Ed Carlos Vamos ver Olha lá Bora Aqui, Ed Carlos Bora Bora, pessoal A churrasca da obra É o maior sucesso Cadê o Edgar? O cara que toca nas noites Por onde anda, Edgar? Eu tô questionando no churrascão na obra Já são meia noite A gente continua por aqui É o churrascão mais longo da história Sabe onde o Edgar está? Ele está aqui! É Modão, modão, modão Emboramos, mas chegamos Simbora Vai cantar, vai cantar isso aqui Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Outra, outra, outra Outro, 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 outro Outro, 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 outro Deixa só ir agora Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Como é que é? Como é que é? Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou É o churrascão na obra O maior sucesso no canteiro de obra Tamo animando, tamo animando Vila Aro, Vila Aro Mais uma, mais uma Agora, mais uma O dia que eu saí de cá Edigar, Edigar Por onde andava, Edigar? Olha aqui, olha aqui O que saiu de casa? Ele saiu hoje Churrascão Churrascão na obra Oferecimento Casa do Construtor Três Lagoas Aluga que fica mais fácil Casa do Mármore Acabamento com garantia Constroluz Mix Solução de concretagem Com alto padrão de qualidade Apoio Conveniência Isca Viva Alvorada E Gordinho Espetos Churrascão na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar Qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM Fatura, o churrasco na hora